Começando a semana do aniversário, estamos indo almoçar, hoje é sábado de manhã, e é isso, vambora! E aqui está o Maxi, fala, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maxi, eu sou um lindo budoguito de 5 meses, sou um bebezinho ainda, e estou aqui na casa da tia Vivi. Ah, que delícia, todo mundo passeando, vem Nina, Nina, vamos Max, vambora, vamos cara, vamos, vambora, a Nina, vai pegar a Nina, que delícia! A Lady Nina, que não está dando um pingo de confiança, olha isso, olha isso, não dá um pingo de confiança, né filha? Ah, você é muito Lady, você é muito linda, Nina! Olha essa chuva, gente, não pode chover, é meu aniversário, não pode chover, eu não gosto de chuva, olha isso, mas olha, olha essa chuva, gente, olha esse céu, olha isso, ai gente, não pode chover, não. Estou pronta, meu cabelo ainda está molhadinho, ó, escolhi esse brinquinho, essa pulseirinha aqui, ó, é isso, vambora, vambora! Olha que maravilhoso, gente, é a praia, não vai dar pra ver nada da praia. Uau! O que que foi? Cheio de banheiras! Uau! E aqui é o restaurante, olha que coisa linda! As banheiras estão nadando. Coisa linda, tá lento? As banheiras estão nadando no fundo, assim. Assim! Que delícia! Hoje é a segunda-feira, é o dia de fato do meu aniversário, e eu estou aqui, no meu banheiro. Vou me maquiar, porque agora eu vou sair, eu vou comemorar o meu aniversário lá na casa de uma amiga minha. Ontem eu cheguei, vou olhar aqui pro espelho, gente, que eu tô com um espelhinho, tô com um espelhinho aqui embaixo. Então, ontem eu cheguei e não filmei mais nada, né, como sempre. Mas eu cheguei muito tarde, já tava muito cansada, e eu fui direto dormir. Nós fomos num restaurante pesqueiro, aqui do Rio de Janeiro, na Barra. E é a coisa mais maravilhosa do mundo, eu amo esse restaurante. Sempre quando eu passo, eu vou lá, porque... Ele é um quiosque, é um quiosque na praia, só que com os quitutizinhos, uma comida sensacional. Uma comida sensacional, é muito gostosa, vale a pena. Se você não conhece ainda, vale a pena ir. Olha a menina! Olha a menina, vai na boca! 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 Melhor pizza do mundo! Melhor pizza do mundo, no Rio de Janeiro! Melhor pizza do mundo, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro! Olha que linda essa paleta que eu ganhei Da minha irmã, da Gabi É muito linda a paleta em A paleta é mate Né? São tons cílculos Olha que lindo Eu adoro esses tons Esse aqui eu amei esse Né? Eu não tinha A sombra com esse tom Eu amei, 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 muito linda Ela me deu também pincel Olha que coisa mais fofa Pincéis de maquiagem Vem nessa bolsinha Muito lindinho, né? Vem essa linda bolsa da minha amiga Marcela, olha que coisa linda, gente Olha Eu amei Amei, gente, muito linda, né? Chiquérrima Vim aqui me despedir de vocês Não tenho nem palavras para dizer o quanto eu sou grata Por ter pessoas maravilhosas ao meu lado Então eu agradeço demais a todos os meus amigos A toda a minha família Foi incrível E com o aninho mais velha Eu me despeço Fico por aqui hoje Um beijo Tchau 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 Tchau